A Prefeitura do Rio de Janeiro criou um comitê de organização para receber a cúpula do G20 no ano que vem. Os detalhes com Rodrigo Viga. A cidade do Rio de Janeiro já está começando a se preparar e se planejar para a reunião de cúpula do G20 no final de 2024. A Prefeitura criou um comitê organizador desse encontro das maiores potências do planeta. O presidente desse comitê organizador será o secretário de ambiente da cidade, Lucas Padilha. A cidade do Rio de Janeiro tem um amplo know-how, experiência na organização de eventos internacionais. Inclusive, foi em gestões anteriores do atual prefeito Eduardo Paes que a cidade recebeu Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada, Jornada Mundial da Juventude. Além, é claro, a visita do Papa ao município. No final deste ano de 2023, o Brasil barra o Rio de Janeiro recebe a presidência do G20. No ano que vem, em novembro de 2024, acontece essa reunião de cúpula que deve atrair ainda outros dez países convidados. O G20 representa as maiores economias do mundo, mais ou menos dois terços da população global e algo como oitenta e cinco por cento do PIB mundial. A prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do estado estão alinhadas nessa parceria envolvendo a cúpula do G20 aqui na capital. Inclusive, já estão organizando e até atraindo eventos prévios que devem acontecer antes da realização do G20 aqui no Rio de Janeiro. Tradicionalmente, eventos de cúpula do G20 acontecem na capital, aqui no Brasil, normalmente em Brasília. Porém, o governo do estado do Rio de Janeiro e a prefeitura pediram ao presidente Lula para receber esse grande evento internacional programado para acontecer em novembro de 2024. Do Rio, Rodrigo Viga.